Eu não, Lohan! Aqui você! Aqui! É! Aqui você, Lohan! Oi, gente! Tá jogando... O Insane Elevator! Essa é você, Lohan, de dar fogo? Não! Ah, não sei se queira! Cadê você? Tô recorrendo! Aqui, Lohan! Meu Deus! Tem uma pessoa... Correndo que nem louca! Lohan! Essa é você aqui, ó! Aham, deixa eu te ver, só eu ver um pouquinho... Eu só ver uma pessoa um pouquinho preta e é você, Lohan! Essa é você, Lohan? Hã? Não! Não! É você! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Para aí! Aqui você! Aqui você! Aqui! Melhor tomar cuidado, porque o Sari Red tá aí! Corra! 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 Cuidado com o Kito Cat! Aqui! Ele! Meu Deus! O Kito Cat, ó! Tá! Só para se não dar de novo, vai, não? Tá! Acho que a mão vai na rua de manhã para pegar um! Não sei não! A caixa tem que dar caixinha! Vê, vê! O meu travou! O meu travou, Lohan! O seu travou? Aham! Espera aí! O meu travou! Eu vou que eu... Aham! Eu vou jogar outro jogo! O meu travou! O seu travou? Bora... Bora sair e voltar! Não! Não dá! Então... Tento te voltar! Tento te voltar! Tento te voltar! Só quero jogar! Tente jogo! Bora tentar! Você! Você tem... Quero você! Aqui você! Você não travou, viu? Viu? É só fazer isso quando o jogo... É você! Aqui! Eu já tô aqui! Aham! Eu também! E do palíngua do caralho! Ele tá aqui! Caralho! Ele tá aqui! Ah! Ele tá aqui! Eu tô com pouca vida! Eu tô... Preciso me recuperar! Aham! Eu... 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 Aham! Eu não perdi a vida, não! Eu perdi! E é muita! Eu não perdi! E eu tô recuperando um pouquinho! Pelo menos, né? Só é você! Eu tô aqui! É pra você, aham! Qual? Esse daqui é... É! Só eu! E esse é ela aqui pulando! Só ela é pulando aqui! Eu sei! Olha agora! É o carro... Cheguei! Ah, tá! Pelo menos, é melhor voltar! É, eu vou também! Bora voltar! Correr? Correr! Bora! Pra eu correr? Eu tô saindo daqui agora! Passa pra lá! Eu tô te seguindo! Vem, me siga! Tá lá! O que que tem? É o... Cuidado! Eu estou tomando cuidado! Corre! Vamos correr! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Tô pulando, tô pulando! E agora eu só vou sair daqui! E agora... E atcham! Agora sim eu tenho... Aham! Cadê você? Aham! Eu tô aqui no levador! Vem o levador! Eu morri! Eu não morri! Não, espera aí que eu vou aparecer aí! Eu tô no levador ainda! Eu cheguei no levador! Cadê você? É o aí, aí! Cadê? Cadê você? Tem muita gente aqui! Tem muita gente! Cadê? Meu Deus do céu! Eu tô em cima... Eu tô em cima de um negócio! Aham! Cadê? Aqui! Aqui, Aham! Ah, mora logo! Vamos encontrar, Aham! Pula aí pra eu ver, Aham! Você! Aí, você! Se encontrei! Como assim? Eu vi você pulando! Eu vi você pulando! Tá certo! Ah, jogando, jogando! Terror! Jogo de quê? Terror! Terror? Passar isso? Tá! Como assim? Aham! Bora voltar pro levador! Eu já tenho um levador, Aham! Bora deixar disso! Deixa! Eu tenho um levador, Aham! Tá vendo aqui pulando? Ah, que você! Deixa eu ver! Olha, eu tô subindo! Morreu! Eu morri! Você! Eu não! E ele tá aqui! Eu vou aparecer, Aham! Amanhã, eu vou aparecer! Ele tá me olhando aqui! Eu vou aparecer, Aham! Você tá me olhando! Olha! Socorro! Eu morri! Ah! Ah! Morri também! Eu não morri! Eu morri! Porque eu acabei de chegar, aí eu não morri! Ah! Você sabe quem tá pulando aqui? É eu! Não! Não! Eu também acabei de... Ah! Que delícia! Eu tô pulando! Tem depois de beber! Tá me acabei de pulando, Aham! Uhum! Bora! Bora! Entra! Bora! Entra! Aham! Não tá pra entrar, não! Ah! Já viu! Socorro! Bora entrar! Cadê você? Ué! Eu tô aqui! Ah! Eu tô aqui dentro do elevador! O que? Tá vendo eu pulando? Tô vendo! Olha! Olha de novo! Olha de novo! Meu Deus! Olha ele aí! Olha aí! Eu! Meu! Eu! Eu perdi um pouquinho! Eu tô com pouquíssimo de vida! Eu sei se eu tô aqui! Eu tô com muito! Agora eu perdi a vida! Perdi! Eu morri! Eu morri também! Cadê você? Pera aí que eu vou nascer! Nasci! Tá bom! Aqui! Bora! 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 Vamos que vamos! Abaixa, Gabriel! Abaixa! O meu já tá abaixo! Pra eu não poder levar o susto! Porque eu quero! Cadê você? Esse cara pulando? Esse cara pulando aqui é você? Esse cara aqui pulando é eu! Não sei onde você tá! Com muita gente! Você ouviu pulando? Não! Eu tava pulando! Eu tava pulando! Cadê você? Eu pulando aqui! Eu tô pulando perto da porta! Albert Tower! Ei! 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 Você não tá vendo eu pulando perto da porta, não? Ah! Aqui você! Ah! Você me encontrou? O que que aconteceu? Cadê você? Ei! Onde eu tô? Ah! Eu tô ficando nos escondos! Eu não consigo enxergar nada! Cadê você? Eu não consigo enxergar nada! Eu tô aqui dentro do elevador! Eu também vou entrar! Peguei um bicho ali! Que bicho? Olha ali, ó! Aguera! Cadê ela? Você tá vendo eu pulando o elevador? Sei, sei! Eu tô pulando o elevador, Lohan! Tá vendo? Cadê? Aqui você! Eu tenho uma pincha, Lohan! E você? Eu tinha pegado! Eu comi a pincha! Eu comi a pincha! Também! Meu Deus! Tá pegando fogo! Pegando fogo! Eu não morri! E você? Não morri! Aham! Eu não perdi nenhuma vida! Eu também não! Eu fiquei dentro do elevador! O elevador é mais seguro! Eu também fiquei dentro! Tá vendo eu pulando, Lohan? Cadê você? Tá pulando! E você? O elevador! Chegou! Qual é esse nosso aqui? Esse cara aí? Uhum! Balançar um reio! Lander! Não vai aí não! Eu fui! Pera! Não vou! Vem! Não vou esperar! Não, Gabriel! Fica aqui! Tu fui? Fui! Eu vou ficar aqui! Eu ainda não perdi nenhuma vida! Ainda! Eu ainda não perdi nenhuma vida! Ele vai aparecer aí! É a porta! Ele tá ali, ó! Como ele vai aparecer sempre no relógio dele? Eita! Eles já apagaram! Tá aqui no elevador também! O elevador também apagou? Eita! Corre, pessoal! Corre, pessoal! Corre! Corre, pessoal! Melhor correr, minha! Eita! Obrigado.